As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Foi aprovado no dia 1º de julho, por uma comissão especial dentro da Câmara dos Deputados, as novas alterações do Simples Nacional, por meio de um substitutivo ao PL 25 de 2007. Próximo passo agora dessa alteração é a aprovação pelo Plenário da Câmara dos Deputados. Diante de uma promessa da última alteração da Lei Complementar 147, são ampliadas as faixas de receita bruta do Simples Nacional. Para as microempresas, de R$ 360 mil para R$ 900 mil e para as empresas de pequeno porte, de R$ 3 milhões e R$ 600 mil para R$ 14 milhões e R$ 400 mil. Tanto para empresas de comércio, indústria e serviço. Outra alteração, uma das principais do projeto, são as reduções das tabelas e das faixas, e a redução dos anexos. As tabelas do Simples Nacional, pela proposta que consta hoje neste texto do substitutivo, é de reduzir as faixas do Simples Nacional de 20 para 7 faixas e os anexos, hoje, de 6 para 4. Instituindo, então, uma tabela progressiva, com valores a serem reduzidos no pagamento das empresas, de forma a terminar com o impacto abrupto de alteração de faixas dessas empresas, considerado hoje um dos maiores problemas para o crescimento dos micro e pequenos. Uma outra alteração importante foi a introdução nesse substitutivo da possibilidade de aumento das parcelas para o Simples Nacional. A Lei Complementar 147 previa um parcelamento de até 60 vezes. O novo texto está propondo um parcelamento em 120 parcelas. Outra alteração importante foi a manutenção do pagamento do ICMS para as empresas que ultrapassarem o faturamento de 3 milhões e 600 por fora da tabela do Simples Nacional. Ou seja, toda empresa que ultrapassar o montante de 3 milhões e 600 não pagará mais o ICMS por dentro da tabela do Simples, mas sim calculando por fora da mesma forma que fazem as empresas do regime geral. No que tange ao ISS, uma nova disposição traz uma certa preocupação para as empresas, ao dispor que as empresas poderão optar por uma sistemática mais favorável quando o município trouxer uma legislação com uma alíquota menor. Ou seja, a empresa do Simples pode optar ou pela alíquota dentro da tabela do Simples Nacional, de ISS, ou pela legislação do município onde ela estiver instalada, se essa legislação for mais favorável. Esta alteração é uma novidade na Lei Complementar 123, se assim for aprovada, trazendo um benefício para as empresas, mas ao mesmo tempo uma certa insegurança face à possibilidade do município, vir a modificar sua legislação em função desse dispositivo da nova lei. Por fim, uma outra novidade dessa proposição é a instituição de empresas simples de crédito para empresas que fazem operações de créditos e financiamentos. De forma global, pode-se dizer que o projeto é muito bom em função de todas as novidades e benefícios implementados para as pequenas empresas. Todavia, alguns ajustes ainda devem ser feitos a título de melhoria e nesses pontos a Federação do Comércio está estudando para tentar incluí-los no texto de forma sugestiva aos parlamentares. Legenda Adriana Zanotto